Fala aí rapaziada, vamos lá então, sexta-feira aqui com mais um vídeo com vocês, dessa vez vamos falar sobre o Edivan Palmeira que postou mais uma atualização rumo ao Mr. Olympia, rapaziada, quem acompanha aqui tá ligado que eu tô com expectativas muito, muito boas da participação do Edivan e nesse vídeo nós vamos dar uma avaliada aí nessa última atualização dele, tá? Falaremos também sobre mais imagens aí do Madion Menem que é um cara que eu acredito bastante, mas que tá com grandes dificuldades de bater o peso, então não se sabe ao certo o que pode esperar dele na Classic Physique e ainda na Classic Physique, Neil Curry que parece que deixou a cintura em casa e cara, tá com um físico muito impressionante, vamos comentar as possibilidades desse mano no Olympia Classic Physique também, fechou pessoal? Então, como de praxe, like, comentário e vamos embora conferir tudo isso aqui, bora! Rapaziada, se liga só, vocês estão ligados, né? Tô focadão aí na construção da Igor K Pro House e lá, cara, nós teremos um estúdio novo, diferente, fantástico, cara! Então, queria pedir o apoio de vocês, continuem utilizando meu cupom ICALANAGROVE, isso é extremamente importante, é muito importante também, se você puder, é claro, indica o cupom pros amigos, cara, faz compra em conjunto, junta a rapaziada da academia e use o cupom ICALANAGROVE que vai te garantir mais descontos em todos os produtos que já são baratos e ainda vai me permitir trazer uma estrutura renovada pra vocês no final desse ano, fechou? Então, fiquem ligados, muito obrigado pelo apoio, vamos continuar no videozão, link e cupom tá aqui na descrição, valeu! É isso aí, meus amigos, arroba com turismo DC lá no Instagram, tá? Não esqueçam, outra coisa, lembram que eu falei aqui que possivelmente o Andrei Dayu viria competindo no Brasil? Pois é, tá aqui, ó, o Kaique Zada deixou meio que um trechinho aí onde a gente pode imaginar que ele esteja falando sobre o Andrei Dayu vir competindo no Brasil, tá, pessoal? Então, os rumores são cada vez mais fortes e provavelmente nós estaremos acertando mais um palpite aqui se se concretizar a vinda do Andrei Dayu pro Brasil competir no Muscle Contest Mercosul, beleza? Era somente isso que eu queria falar pra vocês no início aqui e vamos lá, começar aqui a respeito do Neil Curry, né, cara? Eu queria falar rapidinho aqui sobre o Neil Curry porque ele é um atleta que eu gosto, tá, galera? Sendo sincero, eu gosto desse físico dele aqui, porém, quando a gente olha pro topo do Olímpico é difícil imaginar ele lá. Ele tem um físico muito bom, cara, de frente, ó, o quadríceps dele é bom, né, bem redondo, bem cheio. Claro que isso aqui é uma fase da dieta em que tá se apertando tudo ali, né, e ele já se mostra num condicionamento muito adequado, mostrando que, pô, ele tá ligado, cara, que lá no Olímpia o condicionamento ele diz muito onde o atleta vai ficar, o Neil Curry sabe disso e ele tá apostando muito nisso, é tão tal que ele nem parece ter gordura, né, cara, ó. A gente pode observar aí que o cara nem parece ter gordura, mas já tá tudo muito bem separado e parece que tá tudo muito em dia, né, muito em dia não, na verdade, parece até que ele tá um pouco adiantado, tá? Dorsal abre bastante, o peito tá cheio, o ombro e o braço são bons, a cintura é muito fina, a perna é bem redonda, bem lateralizada. De lado ele tem um braço gigante, mas olha aqui onde começam os problemas do Neil Curry, né? Falta um pouco de femoral, acho que é nítido pra todo mundo aqui que carece de um pouco de volume de femoral e meio que deixa a perna dele pequena, né, cara, de lado. No duplo bíceps de costa ele tem uma espessura ok, tem uma largura ok, mas aí você ainda vê que, pô, quando você olha lá pra cima com o Ruff Diesel, com o Sebum, com o Fabio Maia, com o Brown Anseli, você vê que realmente é difícil, né, pro Neil Curry chegar e ameaçar esses caras aí, né, cara? Ainda mais que os caras dessa vez, todos, né, eu acredito que todos da Classic tendem a chegar maiores do que no ano anterior, né? Então esse duplo bíceps de corte do Neil Curry pode ser aí um grande empecilho pra que ele não progrida para além de um top 10 da vida aí nesse grande show, tá, pessoal? Mas de resto, cara, eu acho o físico dele bem legal por esses detalhes, né, a carência de femoral aqui, também a falta de um pouco, digamos que um pouco mais de espessura e largura aqui no back double biceps, né, talvez um pouco mais de preenchimento nessa parte mais baixa, um pouco mais de largura, ficaria melhor pro Neil Curry e acaba que isso pode ser um empecilho pra ele, né, na escalada ao top 6, tá, galera? Mas é um cara que eu curto o físico e que eu faço questão de estar sempre falando sobre ele aqui com vocês. Agora, quem eu curto o físico e quem eu tô com expectativa enorme é o Edivan Palmeira. Eu já fiz um vídeo aqui no canal em que eu falei dele, do Vitor Chaves e do outro eu esqueci quem foi, foi do Vini Matheus, né, Edivan, Vitor Chaves e Vini Matheus. Entre os três, cara, eu tava apostando no Edivan aí pra esse Mr. Olimpia, né, pelo volume, pela linha que ele melhorou, pelo condicionamento que ele acertou com o Diogo nesse último show e principalmente pela densidade que o Edivan leva pro palco, que assim, é coisa de maluco de verdade, cara. E ele postou esse videozinho aqui, todo mundo muito impressionado com essa atualização do Edivan, e cara, vamos dar uma olhada aqui, né, vamos dar uma olhada como é que tá, vamos fazer uns pauses, vamos fazer alguns comentários, porque realmente eu me impressionei demais com o físico do Edivan. Então tá aqui, ó. Vamos lá, então. Primeira pose, a pose de frente, né, aqui a gente já repara o seguinte, o Edivan, ele já tá bem seco, a linha dele já melhorou demais e ele tá com a famosa lateralização, né, cara. Até o posicionamento das pernas, o Edivan tá cuidando pra utilizar aquele que é mais comum ali no topo do Mr. Olimpia, então isso é muito legal, é um detalhe que às vezes os atletas não se atentam, tá. Essa pose aqui, ela marca bastante, né, o abdômen dele, valoriza bastante o oblíquo, o peito dele é redondo, né, então fica bem cheio aqui, o ombro dele tá muito massa, o braço tá num bom volume também, enfim, essa pose do Edivan pode não ser a pose mais bonita do mundo, mas ela é uma pose extremamente equilibrada e competitiva, cara. Você olha pro Brandon Hendrickson, por exemplo, o grande campeão, não é uma pose que você olha assim, você faz, meu Deus, que pose foda, caramba, não, mas é uma pose que ela tem tanto equilíbrio, tá tudo tão bem desenvolvido, as proporções são tão legais que, cara, ele se torna um absurdo, né, e é isso que eu aposto pro Edivan também, né, ele pode até não ter aquele efeito wall, meu Deus, é insano e tal, mas ele tem um equilíbrio tão legal, cara, que eu acho que isso chega a ser uma arma muito forte aí pra esse Mr. Olimpia, tá, pessoal? Aqui agora, ó, na pose de costas, né, na expansão, no face back, a gente repara o seguinte, ó, tem espessura, né, cara, tá bem desenvolvida a dorsal em todas as regiões aqui, né, ó, como a gente vê aqui, o quebra-mola, né, que geralmente a gente chama entre a lombar aqui e a parte inferior aqui das costas, os músculos escapulares já estão trazendo detalhes ali, o feixe aqui do deltóide posterior também muito bom, os trapézios muito bem marcados, então, mais uma pose super equilibrada do Edivan, que me deixa com expectativas enormes sobre o que esse cara pode fazer no Mr. Olimpia, tá, pessoal? Eu não vejo grandes falhas no físico do Edivan, galera, sendo sincero, eu não vejo grandes falhas, porém, quando você chega no Mr. Olimpia, você também vai enfrentar atletas que não têm grandes falhas, então, o que vai dizer realmente se você vai ficar bem ou mal é justamente o condicionamento, é a tua confiança na hora de apresentar a pose e, principalmente, né, cara, é o julgamento do melhor triângulo, ou seja, do melhor físico em V, né, que é o que os árbitros parecem estar procurando um pouco mais aí na mesa física, tá? Então, dentro disso, eu acredito que o Edivan tem características muito boas e agradáveis, ele tem um V considerável, né, tem um V ok, ó, quando a gente puxa aqui, olha essa mão de trás aqui, olha como a dorsal fica bem aberta, então, minhas expectativas são as melhores para o Edivan nesse Mr. Olimpia, e eu quero muito ver esse cara dentro do Top 10, fechou, pessoal? E agora aqui a respeito do Madelman, o Madelman e sua boa e velha briga para bater o peso, né, cara? O único problema do Madelman é esse, é... Até eu, que gosto pra caramba do Madelman, depois desse Arnold Classic UK que ele não bateu o peso, eu me chateei, velho, eu confesso pra vocês que eu me chateei e eu não tô botando muita fé no Madelman, mas não, ele só vai me convencer agora quando ele voltar a bater o peso, né, porque a primeira coisa que você precisa fazer pra competir na Classic Fisic é realmente bater o peso, se você não bate o peso, cara, esquece, você não vai pra lugar nenhum. E o Madelman, ele se mostra um cara muito volumoso, né, galera? A gente olha essas fotos aqui, fica... Pô, como é que esse cara bate peso, né, 80 e tantos quilos? É meio difícil de acreditar nisso daí. Mas, vamos esperar pra ver, né, o Olimpia tem ali a balança, tem tudo certinho, pros atletas se colocarem à prova, não só o Madelman, mas como todos os outros. Então, o primeiro grande desafio pro Madelman vai ser tirar o visto pra conseguir entrar nos Estados Unidos e o segundo é chegar no dia da pesagem com o peso adequado pra categoria do que a sua altura permite, tá, galera? Se ele conseguir fazer isso, eu gosto do físico dele, eu gosto, ele tem a estatura econômica, né, baixinho, mas é um físico sem falhas que talvez aí o único problema do Madelman seja atletas com linha melhor do que ele porque, de resto, ele não tem grandes falhas e eu acredito que ele pode figurar o top 10 esse ano na Classic Physique caso ele bata o peso, fechou, pessoal? Então, era somente isso que eu tinha pra comentar com vocês nesse momento. Tamo junto, é só o começo e até o próximo vídeo. Valeu!